Eu já tive várias do meu lado, ei Me deram amor e carinho, mas eu não gostei Vivi aventuras com várias, mas eu não me entreguei O tempo foi passando e eu não me apaixonei E foi no teu olhar que eu me perdi Encontrei todas as cores que eu sempre quis Levaste o meu ou contigo, me fizeste feliz Eu te amo sim, entra bem na cara As tuas amigas não atrapalham, eis, a joia rara Nem com boca, nem feitiço, nada nos separa O nosso amor é só um e ninguém compara Purchase your tracks today Com poucas palavras que eu tento explicar O que está no meu peito Mesmo que possa me xingando Já não vai tudo e eu aceito Because I love you baby Baby na saúde é como na doença Em todo sofrimento estamos juntos nessa Juramento já tá feito, não me deixe nessa Nessa vida sempre existem muitas desavenças Só quero que tu cuides bem de mim Eu te di para sempre assim Eu e tu, tu e eu numa vida dupla Cada erro cometido ninguém leva a culpa Será que tu tens o que tenho aqui? Um belo espaço nobre dentro do meu peito Só quero que tu sinta o seu afeto Em todo caso já te fiz o juramento Com poucas palavras que eu tento explicar O que está no meu peito Mesmo que possa me xingando Já não vai tudo e eu aceito Because I love you baby Because I love you baby Agora o que me resta é só agradecer Adeus por me dar essa boa linda girl Oh my god Isso é que é super mulher Eu vou ficar contigo pra te envelhecer Há vezes que imagino que caíste dos teus Venho a ser só minha e eu sou todo teu Das armadas Julieta e eu viro teu Romeu Que eu beijar a tua boca e sentir esse teu mel Com poucas palavras que eu tento explicar O que está no meu peito Mesmo que possa me xingadejando Mas tudo eu aceito Because I love you baby Yeah, yeah, yeah E quando eu não fio, baby